Música 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 A grandeza roda, grandeza no rada A grandeza roda, grandeza no rada Legenda Adriana Zanotto Vandu kumar e a valli que tem bende que tergão Vandu kumar e a valli que tem bende que tergão Vandu kumar e a valli que tem bende que tergão Vandu kumar e a valli que tem bende que tergão Vandu kumar e a valli que tem bende que tergão A valli que tem bende que tergão Vandu kumar e a valli que tem bende que tergão Vandu kumar e a valli que tem bende que tergão Vandu kumar e a valli que tem bende que tergão Vandu kumar e a valli que tem bende que tergão Vandu kumar e a valli que tem bende que tergão Obrigado.